Vamos abrir a Bíblia? Vamos abrir a Bíblia. O primeiro texto que eu quero abrir com você está em Abacuque. São agora 9 horas e 25 minutos na cidade maravilhosa do Rio de Janeiro. Um abraço a todo o Brasil, um abraço a todos aqueles que amam a graça de Deus, estão em lugares tão distantes, em outros países, em outros continentes. Um abraço fraterno e uma saudação, em particular para os países lusófonos, meu país de nacionalidade, Angola, Moçambique, enfim, aqueles que estão ligados conosco de profundo e eterno coração. Diz a palavra de Abacuque 3, 1 e 2. Oração do profeta Abacuque Sob a forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos e no decurso dos anos faz-a conhecida. Na tua ira, lembre-te da misericórdia. que esta palavra abençoe todos os corações. Vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus Cristo, Deus único, Deus soberano, Senhor de senhores e Rei de reis, o nosso bom pastor, o nosso Senhor, aquele que foi a propiciação a propiciação dos nossos pecados, aquele que nos regenerou pelo seu Espírito, aquele que nos selou para o dia da redenção. Sim, o bom pastor, o sumo sacerdote da nossa confissão, o soberano, o Deus, o Deus soberano. fala-nos esta manhã, aqui estou, ó Deus, pequeno como sou, incapaz, limitado, sequer sou digno de ser chamado de apóstolo, sou o menor dos apóstolos, mas, ó Deus, recebi um chamado tão importante, um chamado a proclamar as boas novas da mensagem do Evangelho, da incircuncisão, tornei-me um imitador de Paulo, como Paulo te imitava. Eu sei, Senhor, que esta missão de hoje está muito, muito, muito além da minha capacidade. Por isso, Senhor, eis-me aqui, usa a minha vida, usa as minhas cordas vocais, a minha mente, o meu coração e que todos estejam focados nesta convenção e naquilo que o Espírito vai falar em nome de Jesus Cristo. Usa-me por misericórdia em nome do Senhor e a igreja diga amém, amém e amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Meus amados irmãos, bispos, pastores, líderes, presbíteros, diáconos, irmãos da igreja presencial que fazem parte desse corpo aqui no Rio e em todos os lugares que foram já falados, meus filhinhos na fé. Uma breve nota do que nós estamos vivendo desde o dia 31 de dezembro sobre o ano do avivamento. Durante muito tempo eu venho acompanhando os grandes reformistas do mundo. Eu leio, eu estudo, eu ouço, eu tenho buscado intensa e profundamente na vida daqueles que já viveram um dia ou quizás ainda em vida alguns vivem hoje aquilo que é a regeneração, a restauração, o avivamento da igreja de Jesus. Se você esteve fazendo pesquisas sobre o avivamento, você se lembra que em muitos lugares do mundo Deus veio com manifestações tremendas de curas, de milagres, de prodígios, de sinais, vidas e vidas, milhares e milhares de pessoas salvas, isso tudo são sinais de uma restauração e de um avivamento da igreja. Claro que tudo isto passou pelos altares, tudo isto passou pelos pregadores e claro que passou não por carne do homem, mas passou por atitudes de santidade, atitudes de intimidade com Deus, atitudes de separação, de consagração de homens que ouviram Deus dizendo eu venho avivar a minha obra, exatamente como nos dias de Abacuque. Então, uma vez que nós estamos todos entendendo que estamos já dentro de um avivamento, eu em particular pessoalmente lhe digo, tenho vivido os melhores dias da minha vida com Deus, a despeito de todas as lutas, a despeito de todos os ventos, eu tenho vivido o melhor tempo com Deus, o meu coração está extremamente avivado, tenho provocado no coração dos irmãos do nosso ministério aqui da sede, daqueles que sobem ao altar, que todos, todos sigam aquilo que vem sendo ensinado a partir deste apostolado, para que sim vejamos então grandes manifestações de Deus, em especial salvação de vidas como nunca tivemos oportunidade de ver, então uma vez que isto é conhecido desde o dia 31, eu quero agora reviver alguma coisa que o apóstolo Paulo nos ensina a partir de agora, abra comigo a sua bíblia em atos 15 36 ou então nos acompanhe aí pelo telão diz a palavra do senhor alguns dias depois disse Paulo a Barnabé voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do senhor para ver como passam este texto é muito interessante porque mostra uma proposta que Paulo fez a Barnabé depois da sua primeira viagem missionária ele disse que estava fazendo a Barnabé uma proposta de revisitar as igrejas que eles haviam fundado e ver como estavam indo e o senhor me disse Miguel aplique isto no início da convenção nós não estamos indo às igrejas as igrejas vieram e hoje nós precisamos de saber exatamente como passam as igrejas precisamos de fazer uma reflexão se os líderes e os membros estão firmes na fé já que todo o nosso ministério todos os nossos pastores todos os nossos bispos todas as igrejas por mais distantes que estejam da sede todos fazem parte de uma única raiz que é a raiz da Cristo vive então nós precisamos de saber como estão os nossos bispos como estão os nossos pastores se estão todos nas igrejas crescendo na graça no conhecimento se as igrejas estão progredindo ou se algumas estão paradas se as igrejas estão prosperando ou algumas estão caindo na sua capacidade na sua energia então Paulo disse vamos pode colocar bispo por favor o versículo para eu acompanhar olha assim para ver como passam então veja Paulo faz uma proposta a Barnabé para revisitar as igrejas que eles haviam fundado para ver como é que elas estavam vivendo eu acredito que esta foi uma proposta sábia e útil veja como é que estão os bispos da igreja veja como é que estão os pastores das igrejas veja como está a vida de cada uma das igrejas então nós estamos aplicando isto porque nossos caminhos como igreja Cristo vive exigem hoje uma reflexão muito importante especialmente para saber se há algo que se interpõe entre nós e Deus ou entre nós e as igrejas então vamos fazer hoje uma auto indagação uma profunda reflexão eu preciso de saber como vocês passam nós vivemos uma época de grande perigo espiritual grande perigo espiritual talvez nunca desde a implantação do cristianismo lá em antioquia atos 11 26 quando pela primeira vez os irmãos do caminho foram chamados de cristãos talvez desde esse tempo nós não tínhamos vivido ou a igreja não tenha vivido o tamanho perigo espiritual que se vive nos dias de hoje é doloroso você que acompanha pelas mídias pela rádio pela televisão enfim especialmente pelas mídias é doloroso ver tantos não convertidos dentro das igrejas é doloroso saber que chegamos ao século 21 e há pessoas que nada sabem da graça de Deus dentro de igrejas nada sabem da graça de Deus não conhecem nem profundidade ou com profundidade a vida a morte a ressurreição de Cristo a segunda vinda de Cristo o céu o inferno a eternidade isto são assuntos que passam longe da maioria das igrejas muito longe então as igrejas passam um perigo espiritual muito grande por quê? porque se distanciaram daquilo que é o fulcro aquilo que é a base aquilo que é o fundamento que são as 14 epístolas de Paulo para um outro evangelho como se houvesse um outro evangelho isto por quê? porque alguns têm dito apóstolo eu tenho muita dificuldade de pregar a predestinação porque o povo aqui não gosta então vamos pregar alguma coisa que se identifique mais com o gosto das pessoas amados pregar a palavra da graça nem sempre é fácil a mensagem que somos exigidos a pregar neste ministério é com muita frequência vista pelo próximo como algo ofensivo salvação é eterna isto é uma ofensa fomos predestinados em amor uau isto é espiritismo não existe livre arbítrio ou ele é um errado ele é um falso profeta então a mensagem que nós pregamos que somos exigidos por Deus é muito ofensiva especialmente para o espírito legalista você se lembra que o próprio Cristo o Senhor Jesus foi chamado de pedra de tropeço foi chamado de rocha de escândalo a mensagem da cruz é para muitos uma pedra de escândalo olha Paulo disse loucura mas este é o nosso chamado este é o nosso chamado este é o nosso chamado então se o que eu digo o João dos Anzóis o Godofredo e a Cisforina se sentem ofendidos está confirmado na palavra que para alguns Jesus é pedra de tropeço mas eu não posso deixar de pregar a essência do evangelho da minha chamada porque aquele irmão não gosta apóstolo porque aqui na nossa cidade são muitos católicos e então os católicos não gostam dos protestantes você não sabia disso desde a reforma sabia então quando se foge dessa firme posição a rocha de escândalo a pedra de escândalo a loucura do evangelho começam então muitos ministérios a se cercar de mestres segundo a sua própria cobiça eu tenho ouvido ou tentado ouvir claro sermões onde o evangelho não existe em nada porque eu entendo como disse MacArthur que na igreja contemporânea tudo está na moda exceto a pregação bíblica tudo está na moda exceto a pregação então significa que em muitos lugares está substituindo a pregação pelo que está na moda e então quem são os pregadores que defendem e sabem sobre a vida a morte a ressurreição o escândalo da cruz o escândalo da graça a salvação eterna graça sobre graça o livro arbítrio enfim essas coisas que são fundamentais ah aposto mas isso não tem apelo mas por que você está pregando para quem a bíblia é para quem você acha que a bíblia é para o incrédulo nós já vamos tratar desse assunto então se uma igreja não tem o verdadeiro cristianismo torna-se um símbolo tilitando é um símbolo tilitando começam apenas os irmãos a ser aqueles ouvintes que ficaram ao lado do caminho no terreno pedregoso espinhoso é isso que nós temos visto aí quando se abre uma televisão quando se chove as mídias não vivem o verdadeiro cristianismo estão buscando novidades como que sentindo coceira disse Paulo nos ouvidos parece que as pessoas estão buscando novas emoções apenas emoções e eu vou lhe dizer e algumas coisas que eu vou lhe dizer esta manhã só lhe vou dizer porque eu já tenho quase 70 anos já tenho liberdade para falar já não preciso desconder nada já não preciso dissimular nada porque pela minha idade e a experiência você vai ter que me aturar mesmo não é verdade mas o que eu tenho visto é um cristianismo histérico e sensacionalista porque há pessoas que querem apenas algo novo como os ateniense lembra-se quando Paulo esteve em Atenas e as igrejas deixaram de se tornar a semelhança de Cristo não tem raízes profundas são carregados muitos irmãos de um lado para o outro por ventos de doutrinas temos conhecimento até daqueles que abraçam heresias irracionais e você sabe filho amado que o ensino fiel da palavra é o âmago é a nossa filosofia ministerial nós não pregamos sabedoria humana sabedoria humana não pode substituir a voz de Deus ou pode não pode qual é a nossa filosofia a nossa filosofia é a pregação da revelação da graça de Deus eu as vezes olho e volto a dizer só eu vou falar estas coisas porque já tenho direito está bem pela minha idade eu olho ao redor e eu penso nosso ministério Cristo vive é raridade é uma raridade eu conheço muitos líderes eu eu vejo as coisas nas nas mídias eu digo uau nós somos uma raridade o ministério que está falando do escândalo da cruz e que não está oferecendo nada em troca de óleo sal sacrifícios é realmente raridade então nós hoje precisamos todos de fazer um autoexame calmo profundo sábio e eu venho lhe dizer que eu quero falar com você mas eu quero falar comigo mesmo eu quero falar com você como seu melhor amigo eu quero ser e sempre fui para os líderes o melhor amigo mesmo aqueles que sequer participam da minha vida você sabe o melhor amigo é aquele que diz a verdade sou o melhor amigo então você já sabe muito bem porque você pesquisa na internet que a maioria dos ministérios hoje em dia aí fora não são nada parece que tudo é ficção não é realidade isto é horrível isto é angustiante isto é revoltante muitos pregadores não pensam na salvação das almas não pensam no resgate estão pensando em números estão pensando em vendas estão pensando em negócios estão pensando em políticas estão pensando em muita coisa mas não estão pensando na chamada da igreja Isaías no capítulo primeiro diz assim o boi conhece o seu possuidor e o jumento o dono da sua manjedora mas Israel não tem conhecimento o meu povo não entende então diz que o próprio povo de Deus não tem conhecimento porque é muito simples você pregar uma palavra que não confronte o status quo do cristianismo Jesus disse eu não vim para trazer paz eu vim para trazer espada diz que o povo lembra 700 anos antes de Jesus já estavam dizendo o povo não tem conhecimento o povo não entende Eclesiastes 5 1 diz guarda o pé quando entras na casa de Deus chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de tolos pois não sabem que fazem mal então trocar o evangelho por sacrifícios isto faz muito mal a igreja de Jesus o mundo evangélico precisa de líderes com caráter cristão e o líder com caráter cristão se torna um excelente pregador fiel a palavra mesmo que isto não esteja na moda quando eu digo alguns colegas que nós fazemos estudos de uma hora ou uma hora e pico sabe o que eles me dizem alguns ou disseram na minha igreja se eu pregar além de 10 minutos comece todo mundo a se levantar e vai embora porque não tem raízes porque não foram ensinados porque não foram orientados do altar aqui as vezes eu termino uma mensagem de uma hora e 15 uma hora e 20 em conclusão e um monte de gente diz oh eu digo gente temos que ir para casa comer esparguete com maionese oh então amados mais importante do que uma estrutura de liderança é o caráter do líder o mais importante são as qualificações bíblicas do pastor do líder porque eu entendo hoje que a minha vida ministerial não depende de likes de downloads de vendas dos meus livros dos meus cds da receita da igreja do número de pessoas ou se alguém importante visita o nosso ministério ou vem de vez em quando a igreja não são as qualificações as qualidades que saem do altar e eu aprendi que nós não temos que embelezar mensagens de acordo com a preferência de alguma pessoa volta a dizer a filosofia da graça de Deus não inclui não inclui dar as pessoas o que elas desejam receber o que todo mundo vem a uma igreja evangélica é para receber o que Deus tem para entregar então nós temos que pregar a palavra de Deus apesar das opiniões divergentes porque nós no nosso ministério não toleramos outra pregação e ao longo do tempo muitos abdicar muitos não alguns abdicaram deste privilégio de pregar a sabedoria um pacto de melhores e superiores promessas para pregar o arroz com feijão que não serve não dá crescimento não dá músculos espirituais não dá firmeza não dá ousadia não dá a prática da palavra nós não temos que embelezar pastor hoje vai nos visitar Flam de Taló então eu vou pintar aqui um pavão a ver se eu agrado aquele irmão não 1 Timóteo 3 2 e 3 disse é necessário que o bispo seja irrepreensível esposo de uma só mulher temperante sóbrio modesto hospitaleiro mas seja apto para ensinar versículo número 3 não dado ovinho não violento porém cordato inimigo de contendas não avarento você veja aqui as qualidades não são qualidades adquiridas no seminário são qualidades de caráter Jesus disse isso quem quer ser o maior seja o servo quem se exalta é humilhado quem se humilha é exaltado isso ele diz em Mateus 23 11 e 12 mas o maior dentre vós será o vosso servo quem a si mesmo se exaltar será humilhado e quem a si mesmo se humilhar será exaltado então isso aqui eu aprendi a duras penas até que Deus me disse você é o menor desta igreja alguém no outro dia me perguntou qual é a autoridade que o apóstolo tem nesta igreja eu disse nenhuma a igreja não é minha enquanto Deus quiser que eu esteja aqui eu estarei eu não tenho nenhuma autoridade a igreja é de Deus eu tenho um ministério que foi concedido por ele que tem responsabilidades mas o símbolo de autoridade é o único Deus nosso ministério não tem lugar para estrelas tem lugar para ovelhas tem lugar para ovelhas então volto a dizer nós temos que voltar todos nós a raízes daquilo que nos fez chegar até aqui que é a graça de Deus lembre-se que até os hinos eu tenho tocado nisto aqui hoje maioria das igrejas não sabe mais o que é uma harpa cristã um cantor cristão os hinos que são a base da estrutura secular da igreja a maioria não sabe mais por causa do modernismo e nós temos que pensar que nós somos uma igreja moderna baseada naquilo que Deus deixou como fundamento temos tecnologia temos tudo temos sonorização temos ar-condicionado temos todo todo o modernismo possível mas nada pode substituir isto que está aqui nada pode substituir isto aqui nada então apóstolo se a estrutura de uma igreja depende mais do caráter das qualidades do caráter do líder o que que as pessoas quando veem a igreja Cristo vive procuram porque você entra no templo na casa do senhor você não vê Deus você vê pessoas e vê um altar com uma pessoa pregando o que que as pessoas esperam desta pessoa que está em cima do altar lembre-se que nós temos um entendimento nós não somos uma igreja que tem uma estrutura velha ou testamentária nós não temos aqui o sacerdote e o povão nós não temos o santo dos santos e o povo no arreal nós não temos duas qualidades de pessoas todos nós somos ministros sacerdotes todos os crentes são ministros de uma nova aliança e sacerdotes reino e sacerdotes pastor então a nossa igreja não tem levitas não levitas eram coisas do antigo testamento era tribo dos músicos dos cantores do velho testamento o nosso sumo sacerdote da nossa confissão nos tornou a todos nação santa raça eleita povo de propriedade exclusiva somos uma raça de sacerdotes então eu quero dizer que quem sobe o púlpito não é maior do que quem está lá embaixo não nós somos todos um corpo de sacerdotes então mas por que que alguns das nossas igrejas chamam de agora o grupo dos levitas você está dizendo o que? que o povo é um e o levito é dez? não nós somos um corpo de Cristo onde todos somos sacerdotes e depois tem os chamados ministeriais então apóstolo quando uma pessoa entra na Cristo vive esteja o senhor ou os seus bispos pregam entre nas vossas igrejas que Deus vos deu o que que estas pessoas buscam o que que buscam num líder num bispo num pastor você sabe que hoje grande parte dos líderes evangélicos estão norteados por outros objetivos bem diferentes da visão bíblica então a razão da nossa convenção de hoje é exatamente falar do meu coração pessoal para o teu coração a respeito disto você sabe quando Deus envia uma pessoa à igreja esta pessoa vai procurar no pastor o que o que que uma pessoa que entra aqui vem buscar porque se não tiver o pastor o orientador o tutor ela não sabe o caminho por isso ela é ovelha ela precisa do tutor o que que se busca aliás o que que você busca hoje quando me ouve aqui sobre este altar dizendo que eu sou o menor eu não tenho nenhuma capacidade eu sou realmente eu as vezes eu vou lhe dizer como diz o reformista eu as vezes quando leio a bíblia eu sinto vergonha de mim especialmente Hebreus 11 pessoas que davam o corpo para morrer para decapitar para cerrar o meio não mudavam a confissão nem um milímetro pessoas foram queimadas vivas não mudaram a sua confissão depois eu ponho a pensar as vezes não tenho vontade de ir à igreja eu fico chateado porque uma irmãzinha disse e eu penso assim eu tenho vergonha quando eu olho a bíblia eu olho para mim e diz vergonha Miguel Ângelo você com lutas interiores porque uma irmã disse porque o irmão disse quando os heróis da fé foram capazes de se entregar tão profundamente bom a bíblia diz que o mundo não era digno de receber pessoas como estas Jesus tem as vezes sinto vergonha então eu sei que todos nós temos uma grande batalha espiritual eu vivo assim há muito tempo pelo menos há 43 anos como pastor eu sei que é muito difícil viver uma vida santa é muito difícil manter pensamentos puros santos que honrem que exaltem a Cristo eu sei amados líderes bispos que eu tanto amo pastores presbíteros diabos povo de Deus é muito difícil guardar a língua não usar o púlpito para dizer palavras frívolas sarcásticas é uma batalha diária que nós não podemos perder é muito difícil ser sempre piedoso ter sempre uma vida de honra na família viver 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 de forma correta como marido como esposa com os filhos agora com os netos porque eu entendo que cristianismo começa na nossa própria casa e depois vai para a sociedade se o evangelho não modifica não altera a vida da casa como eu quero influenciar outros então eu sei que é muito difícil 24 horas por dia 7 dias por semana 52 semanas por ano piedoso uma vida de honra guardar a língua não ser sarcástico eu entendo quantas vezes ou quantas vezes eu desapontei ao senhor por carregar tristezas na minha alma eu entendo como Paulo disse o que é viver fazendo o mal que eu não quero e não fazer o bem que eu quero eu entendo o que é ter às vezes sentimentos errados danosos eu entendo o que é pecar por não fazer o que deveria de ser feito deixar de fazer grandes coisas preocupado com pequenos detalhes de línguas disso e aquilo eu entendo isso aqui isso às vezes entristece o Espírito Santo quantas coisas grandes eu deixei de fazer coisas justas coisas importantes e eu troquei por coisas triviais porque um irmão porque uma irmã eu sei como é difícil a nossa vida e você sabe que dentro das igrejas há muitos judas que às vezes são amigos mas que às vezes são capazes da pior traição todos nós vivemos isso nenhum daqui pode dizer não no meu ministério nunca tive sim teve então meus filhos nossa vida é uma batalha espiritual de tudo isso que eu lhe apresento e é claro eu tenho tido experiências que poderão ajudar você nessas lutas e eu sei que alguns estão aqui esta manhã com lutas muito pesadas e muito dolorosas viver uma vida com Cristo é maravilhoso é emocionante saber que a mão do Senhor está sobre a nossa vida é lindo que tudo que nós fazemos é para a glória dele e não para a nossa glória que nós já entendemos que preferimos ser para a glória de Deus e preferimos colocar Deus em primeiro lugar acima de tudo e de todos isto é maravilhoso é maravilhoso viver a vida na graça na qual nós estamos firmes é profundo é regozijante mas há uma realidade temos todos uma realidade como líderes nossa guerra contra o pecado contra o mundo contra a carne contra o diabo esta é a realidade eu sei que isto não se fala nas igrejas mas eu tenho que lhe falar olha como esposo como pai como avô eu me preocupo com as batalhas das vidas dos meus familiares sei o quanto minha esposa tem enfrentado tantas lutas por ser minha esposa meus filhos por serem meus filhos e eu me preocupo os netos agora estão chegando os netos daqui a pouco nós vamos ficar sentados nas cadeiras lá atrás os filhos e os netos pregando então eu me preocupo eu me preocupo com a vida de todos aqueles que vivem ao meu redor dentro desta igreja esta igreja que o senhor me deu para pastorear a igreja que Deus te deu para tu pastorear eu me preocupo eu me preocupo muito hoje mais do que nunca eu penso na vida espiritual dos meus familiares na vida espiritual dos bispos dos líderes estamos pensando muito no nosso futuro no nosso amanhã aonde nós vamos chegar o que queremos fazer por isso eu sou muito grato estou muito grato por todos que aceitaram o desafio de passar estas horas aqui comigo pessoas que são ministros de Deus são queridos são amigos que eu tanto amo e eu penso de uma maneira ou de outra todos geram um grande impacto na vida de outras pessoas eu sou muito grato pela determinação que você tem apesar de tudo isso que eu estou lhe mostrando 52 semanas por ano e você terminar um ano e dizer e agora tem um outro ano e termina outro e agora tem um outro ano vivemos vivemos debaixo de uma exposição da palavra de Deus 365 dias temos que ser sempre exemplares pastor não pode ter dor de cabeça pastor não pode nada isto é uma experiência fortíssima poderosa se um filho de uma família da igreja corre na igreja lindo vai ser atleta se o meu filho diz sem vergonha como é que o pastor permite o filho dele correr na igreja então isso são experiências fortíssimas mas todos nós temos um compromisso sério eu sei que cada bispo cada líder de igreja são pessoas sérias mas eu quero lhe dizer que você está sendo liderado também por pessoas igualmente sérias então a minha preocupação é com a relação sua com a igreja que você pastorei a minha relação com a igreja que eu pastorei a igreja que Deus me deu e o nosso futuro estou preocupado com o estado espiritual de algumas das nossas igrejas que precisam ter líderes fortes santos santificados mas eu quero lhe dizer também que você não está sozinho no ministério você não está só você tem um líder assim como eu sou liderado por isso Paulo disse em Hebreus 10.25 não deixemos de congregar nos como é o costume de alguns mas façam admoestações encorajamentos tanto mais quanto vedos que o dia se aproxima você precisa estar debaixo da palavra de Deus de forma implacável e firme implacável e firme é uma admoestação que eu te faço esta manhã porque olha amados filosofia política conselhos humanos opiniões jamais são capazes de fazer o que a palavra de Deus faz tudo é muito interessante tudo é muito informativo entretém muito as pessoas na igreja mas não é o objetivo da nossa Cristo vive eu penso na responsabilidade que há 43 anos atrás o bispo Roberto McAllister quando impôs as mãos sobre a minha vida e profetizou coisas maravilhosas do que seria o meu ministério eu as vezes penso gente eu era um garoto recebi uma incumbência de Deus eu era um menino de 26 anos eu não tinha visão do que era um ministério eu não entendi o que era um chamado porque eu nunca tinha aprendido com os líderes eu também pensava que eu tinha que entreter as pessoas incrédulas que chegassem à igreja fazer coisas para agradar aos homens eu estava enganado por causa disso ministério é muito responsável muita responsabilidade muita então nós precisamos de entender porque quando você entra numa igreja você olha e vê o pastor a pastor o bispo a bispo o pregador e as pessoas vêm buscar alguma coisa que é você que tem que passar a estas pessoas o que é ser um pastor olha em primeiro lugar você precisa de estar debaixo da cobertura de um pastor que você considere maduro santificado você precisa de ter eu sei nós não temos nenhuma ligação mais profunda a não ser estas verdades bíblicas mas não não seja um pastor isolado você precisa de estar sob a cobertura de um pastor de um líder você precisa de ter um pastor para cobrir a tua vida para orar por você para lhe aconselhar você não pode ser um pastor solo no nosso ministério e as vezes o que todo mundo deseja é ué agora eu estou aqui corto relações com a minha raiz e eu vou tocar o meu barco não faça isso não faça isso o pastor precisa de uma cobertura espiritual eu louvo a Deus por manter uma relação de mais intimidade com alguns bispos que frequentemente trocamos ideias mensagens isso é muito importante você saber que há alguém que está especificamente cuidando e orando por você isso é uma cobertura espiritual você precisa de ter o pastor precisa de ter segundo lugar o pastor precisa de entender qual é a real função dele não é só apanhar tem uma função tem uma função então Pedro explicou isto vamos lá primeira de Pedro 5 1 você precisa de ter uma cobertura porque as vezes tudo vai bem e as vezes tudo vai mal você precisa ter alguém confiança que você ligue telefone peça oração conta as suas lutas as suas dúvidas alguém cubra a tua vida segundo lugar nós temos que entender a função quando eu fui consagrado ao ministério pastoral há 43 anos eu não tinha noção do que que era o ministério porque eu vivia eu via aquele glamour do altar o piano tocando orquestra tocando isso é muito bonito mas as pessoas que entram na igreja não vêm buscar isso vêm buscar alguma coisa que o pastor o pregador o bispo o apóstolo tem da parte de Deus então qual é a função vamos lá primeira de Pedro 5 1 rogo rogo pois aos presbíteros que há entre vós presbítero é o líder o ancião o líder o pastor rogo aos presbíteros que há entre vós é o presbítero interessante Pedro não se diz bispo de Roma porque o primeiro bispo de Roma foi Pedro não ele diz eu era um presbítero testemunha dos sofrimentos de Cristo e ainda coparticipando da glória que há de ser revelada então aos presbíteros rogo pois aos presbíteros então aos líderes aos líderes Pedro está falando diretamente ao líder rogo pois ao presbítero aos presbíteros que há entre vós aos líderes ele está falando de alguma conexão eu vou lhe dizer é bizarro se alguém tentar viver numa denominação totalmente independente as igrejas não são independentes nós dependemos pelo menos do amor de Deus e das doutrinas se eu quero viver uma vida independente eu estou escolhendo erradamente porque aí quando a pessoa independente da sua raiz ela prega qualquer tipo de mensagem fora da graça então um pastor independente é aquele que diz eu não respondo a ninguém eu não estou debaixo de nenhuma cobertura se alguém entre nós assim não faça isso não diga eu não não respondo a ninguém eu não estou debaixo de cobertura ninguém eu sou independente não vamos sempre pensar com honestidade todos começaram a partir deste altar e eu vou lhe dizer com todo respeito bispo eu tenho que falar isso mas a pessoa que mais defendeu publicamente este vínculo apostólico foi a nossa bispo Solange Brant foi a pessoa que mais defendeu este vínculo porque ela sabia que independência não é parte da vida de uma igreja e eu me recordo quando houve um tempo que eu disse são tantos os problemas que eu vou eu vou pedir cada um siga o seu caminho os mais antigos se lembram disso eram tantos problemas cada um siga o seu caminho cada um faz a sua estrutura não quero mais a bispa não permitiu ela vê e diz eu não vou abrir mão desta ligação e por causa dela a maioria diz não eu também não vou abrir mão então se uma pessoa está no ministério pastor e não está submetida a um líder maduro experiente responsável esse pastor vive num ambiente sem regras faz o que bem ele entende prega qualquer coisa porque eu preciso de me mostrar diferente você não pode se mostrar diferente você é da igreja Cristo vive todos nascemos aqui você sabe o que me ocorreu hoje quando os meninos estavam dançando eu pensei assim gente esses meninos dançando aqui onde que isso tudo nasceu? na cama de um hospital depois de um acidente no exército incapacitado necroses sete fraturas na perna esquerda direita bacia cócci braço rosto dali nasceu forjado ali Deus forjou no fogo no cheiro da morte na incerteza na dúvida na dor no desejo de morrer Deus forjou um homem que poderia simplesmente ter apagado e acabou você sabe há pessoas que existem apenas e há pessoas que vivem eu tenho trazido há três meses esta ampulheta para o altar porque Luílio quando criou ela disse esta areia aqui em cima é a vida e ela está passando está passando e daqui a 25 minutos toda esta areia passou toda a vida passa e há pessoas que apenas existiram há pastores que apenas existiram morreram e ninguém se lembra deles mais mas há aqueles que viveram e vivem para serem instrumentos da glória de Deus pessoas que têm esta visão do corpo não é tribo é reino eu não quero me mostrar diferente para ninguém amados eu não busco popularidade não busco palma na minha idade já não há tempo para isso não porque eu já estou na segunda etapa eu agora quero que Deus me olhe e diga servo bom e fiel a tua vida é vida não é existência eu não quero existir eu quero viver então você tem que ter um líder nós temos aqui muitos bispos homens capazes pastor capazes você precisa de ter alguém que você confie diz ora por mim eu estou passando um drama ora por mim eu tenho um problema você precisa de ter mas você precisa de se submeter e não não querer um voo solo porque você está estragando a tua carreira você vai existir mas você não vai viver e eu tenho eu tenho que dizer lembra que eu disse já a terceira vez vou dizer eu hoje com quase 70 anos já posso dizer algumas coisas que você não pode ainda dizer mas olha não despreza a história e o passado desta denominação isto custou muito chegar aqui meu mar custou muito não despreze não diga não tem nada a ver comigo é um anjo realmente isso não tem nada a ver comigo ninguém tem a ver nada nós temos tudo a ver com Deus mas como um irmão nosso que entrou numa das nossas igrejas dizia eu queria comprar um livro do apóstolo nós não temos nada a ver com o apóstolo aqui então não despreze essa história eu vou seguir essa postura que a bispa Solange trouxe ao nosso ministério o resto da minha vida somos um corpo não tem esta de que eu estou lá e não tenho responsabilidade tem sim responsabilidade nós temos porque não podemos entrar e saber de uma igreja onde o pastor prega qualquer coisa e diz que Cristo vive tem responsabilidade você você quando assumiu o ministério você quis você sabia que nós somos assim e éramos assim então não tenha desdém pelo apóstolo por favor eu te amo eu te amo temos que ter todos uma mentalidade de reino temos que ter a mesma direção nós temos que saber para onde vamos para que as igrejas avancem não estejam paralisadas não opte por outra coisa que não é verdeiramente a graça de Deus não opte este é o pastor que o presbítero disse aos presbíteros agora ele vai dizer o que que nós temos que fazer o que que a pessoa que entra aqui você se lembra que o pastor tem que ser um modelo um paradinho tem que ter caráter tem que ser um modelo quantas pessoas aqui aprenderam a tratar a esposa por causa do altar quantas pessoas aprenderam a tratar o marido a esposa os filhos a se vestirem por causa do altar então o que que um pastor na Cristo vive deve fazer qual é o seu chamado e ele explica aos presbíteros aos líderes aos pastores pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós não com constrangimento mas espontaneamente como Deus quer não seja ganancioso sordidamente mas tenha boa vontade então agora entramos na segunda parte do estudo ele disse pastoreai o rebanho de Deus pastorear é o que apóstolo é alimentar é ensinar é encorajar é motivar é revelar isto é um mandado de Deus o senhor diz aos apóstolos bíblicos e aos pastores pastoreai o rebanho de Deus então a igreja que Deus me deu aqui a sede na realidade é o rebanho dele que Deus disse Miguel Ângelo eu pastorei o meu rebanho alimento o meu rebanho isto é o mandato alimento o rebanho e eu não posso alimentar o rebanho com cultura do mundo pastor eu tenho um chamado para revolucionar para transtornar para mudar o evangelho não nós temos um chamado para pregar a graça com todos os desígnios de Deus este é o nosso chamado nosso chamado é para os redimidos para os eleitos para os escolhidos e Deus disse que nós temos um chamado para cuidar do rebanho pastoreai o rebanho que há entre vós rebanho de Deus cuidar do rebanho então Deus tem um rebanho aqui em São Paulo em cada cidade que está aqui representando cada país terapia de Deus tem um rebanho e ele disse neste caso aqui da sede Miguel Ângelo cuide das minhas ovelhas cuide pastorei alimente e agora venho lhe dizer uma coisa que o Espírito tem me tocado ultimamente que eu já falei aqui na igreja nós seremos responsabilizado por Deus pelo trabalho que fizermos e a forma como cuidarmos ou alimentarmos a igreja por isso que ele disse como às vezes é dramático eu ter na minha alma esse peso de fazer coisas que entristecem a Deus coisas que eu deveria ter feito e não fiz perdi muito tempo na minha vida e há coisas que não dá mais para resgatar Paulo disse aos hebreus obedecer aos vossos guias sendo submissos com eles eles velam pela vossa alma como quem deve prestar contas para que o pastor o líder o bispo faça com alegria não gemendo porque isso não aproveita vossos outros então disse nós temos que prestar contas nós somos responsabilizados pela forma como cuidamos do rebanho dele por isso a minha luta para quem suba no altar ou subir no altar esteja em linha com a palavra não podemos ter aqui o grupo tal o grupo tal isso não existe isso é coisa do demônio amado nós somos uma única igreja uma única igreja e se todos os ministérios começaram se você fizer um retrospeto lá atrás através da minha vida foi Deus que quis assim eu não sei como é que as cassetes foram parar São Paulo foram parar em Amazônia foram parar em Portugal em Angola eu não tenho ideia Deus é que reuniu este grupo e ele disse eu estou vos levantando para uma última reforma protestante então nós somos responsáveis pela forma como cuidamos ou não cuidamos do rebanho todos nós recebemos um dom ministerial o grande pastor das ovelhas Jesus nos chamou ele nos deu uma tarefa ele disse pastorei o meu rebanho significa que a igreja não é nossa nós não somos os donos nós pastoreamos o rebanho que Deus nos deu no versículo 4 Pedro disse ora logo supremo pastor se manifestar então nós vamos receber uma imarcessível não perda cor não perda o brilho coroa de glória então a nossa recompensa bispos amados pastores líderes a nossa recompensa é ligada a fidelidade que temos quanto ao pastorear o rebanho de Deus isto é óbvio é óbvio mas para alguns está esquecido em atos 20 28 Paulo diz isto atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o espírito santo vos constituiu bispos ah quer dizer que chegamos ao bispado constituídos pelo espírito santo para fazer o que para pastorear alimentar encorajar ensinar a igreja de Deus a qual ele comprou com o seu próprio sangue diz que fomos chamados para pastorear a igreja de Deus esta é a nossa responsabilidade amados temos que pastorear alimentar temos que guardar a vida da igreja por isso é que Paulo disse a Timóteo 1 Timóteo 4 16 tem cuidado de ti e da doutrina cuidado cuidado cuida de você cuida de você cuida da doutrina aquilo que você vai ensinar isto é um dever porque se você fizer isto você vai salvar a si mesmo e aos teus ouvintes de que porque a salvação não é por cuidar da doutrina tem problemas quer dizer quando uma igreja é ensinada é amadurecida é pastoreada esta igreja viva plena a doutrina da graça de Deus isso é a nossa responsabilidade cuida de ti da doutrina pastoreia a igreja de Deus guarda o rebanho de Deus pastoreia alimente foi para isso que nós fomos chamados o Espírito Santo nos encarregou do rebanho de Deus que ele comprou com seu próprio sangue nós temos o dever depois que eu saí macumbeiro não sei de que da quinta geração dos templários ele disse entre vós vão penetrar lobos vorazes que não pouparão o rebanho eu tenho que proteger a igreja disto aqui isto é o meu chamado cuidar alimentar pastorear e proteger versículo número 30 e que de entre vós mesmos este é o problema às vezes você está preocupado se tem um demônio com dois chifros lá escondido lá atrás com uma barbinha e ele diz não, não, não o problema não é o capeta o problema é que de entre vós mesmos por isso eu entendo o significado da nossa convenção de hoje para voltarmos ao entendimento destas verdades entre vós mesmos ou seja dentro das nossas igrejas se levantarão homens falando coisas pervertidas qual é o objetivo? arrastar os discípulos atrás deles quando você vir alguém dentro de uma igreja que faz uma coluna no whatsapp e ninguém pode entrar nem ninguém pode ser e só quem esta pessoa mandar pode saber isto é um lobo voraz que está pervertendo e o problema é que há pessoas que aceitam ser pervertidas porque se o pastor da igreja não tem acesso às colunas da igreja quem são estas pessoas das colunas? pessoas que se levantam falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles entre vós mesmos amado a parada é dura é sinistro é sinistro porque você às vezes está lidando com uma pessoa que diz que a tua amiga ele é um traidor se levanta para arrastar pessoas atrás dele e lembre-se que a cauda do dragão arrastou um terço dos anjos dos céus o diabo convenceu um terço dos anjos dos céus para desobedecerem a Deus isto é o drama das igrejas amado nós temos que proteger o rebanho contra aqueles que vêm de fora e contra os de dentro que influenciam o rebanho malignamente eu não vou aceitar isto aqui na igreja ah mas não se pode tocar naquele irmão naquele irmão porque senão arrasta meia igreja paciência significa que não eram da igreja porque todo mentiroso sempre encontra ouvidos para ouvir a mentira todo e quem é o pastor da igreja quem Deus constituiu mas dentre vós mesmos quer dizer que nós temos que cuidar da igreja dos de dentro e dos de fora dentre vós mesmos eu acho que isto aqui é uma perversidade dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas que o apóstolo o apóstolo você não sabe quem é o apóstolo então se você acredita que você não sabe quem eu sou então nós temos que alimentar o rebanho nós temos que proteger o rebanho depois no versículo 31 disse vigiai lembrando-vos que por três anos noite e dia não sei se sei da de moestar com lágrimas a cada um se vigiar pastor tem que estar vigilante ser uma pessoa de oração tem dia que a tua carne não quer oração é nesse dia que você precisa de orar versículo 32 agora pois encomendo-vos ao senhor é a palavra da sua graça tem poder para edificar dar herança em todos que são santificados a palavra da graça é que dá herança versículo 33 e 34 de ninguém cubicei prata nem ouro nem vestes vós mesmos sabéis que estas mãos que serviram vós mesmos sabéis que estas mãos serviram para o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo então Paulo deixa claro eu tenho que alimentar o rebanho eu tenho que pastorear o rebanho eu tenho que guardar o rebanho eu tenho que proteger o rebanho e eu serei responsável disto diante de Deus por isto diante de Deus uau é duro é duro é muito duro o meu cabeleireiro costuma dizer apóstolo tua cruz é pesada mas se Deus te deu uma cruz pesada é porque ele sabe que você aguenta e é verdade então a nossa responsabilidade disse Efésios 4 11 e 12 ele concedeu uns para apostos profetas evangelistas pastores e mestres para que com vistas ou aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço para edificação do corpo de Cristo então esta é a nossa função nossa responsabilidade aperfeiçoar os santos ensinar as pessoas a servirem a Deus com o nosso testemunho edificar o corpo de Cristo versículo 13 até que todos cheguemos a unidade da fé do pleno conhecimento do Filho de Deus a perfeita varonidade a medida da estatura da plenitude de Cristo amado isto é igreja o resto é resto isto é que é igreja o que que Deus quer neste avivamento que o nosso ministério chega a plenitude de Cristo então não se avalia o ministério pelo número de pessoas ou quantas almas são ganhas por mês mas se avalia o ministério vendo quão semelhante é a Cristo e se a igreja está na plenitude de Cristo isto é que é a avaliação de um ministério pastor o senhor vive estas coisas está dizendo amado eu me esforço para viver isto o melhor testemunho que você tem é a tua esposa ou teu marido eles é que vão dizer se você é ou não estas verdades estou aqui diante da minha esposa meus filhos estão me assistindo minha família meus netos eles sabem se eu vivo isto em casa e na igreja ou se eu venho aqui fazer uma grande peça de teatro com a minha persona que põe em tira você sabe que eu este não é o meu caráter então se avalia o ministério vendo quão semelhante a Cristo a igreja é pastor e qual é a ferramenta que nós dispomos para pastorear cuidar do rebanho bom nós temos uma única ferramenta a bíblia é sagrada quando você tem domínio ou pelo menos tenta ter domínio sobre a revelação da graça Deus e você já tem olhos iluminados você vai provar a maturidade da sua igreja e claro isto é uma experiência de longo prazo longo prazo e eu sempre digo eu estou repetindo isso muitas vezes porque a idade já permite é assim quando você tem um ministério de 43 anos você sabe qual é a média de pastoral de tempo pastoral nas igrejas 3 anos a média que resiste a média dos pastores que resistem 3 anos então nós temos já uma experiência de longo prazo a partir de 10 anos a igreja está madura já é já não é um laboratório de experiência já correram muitas lágrimas já houve muito choro muito dor muito pranto 10 anos porque enquanto está sabe o laboratório que lança um remédio ele testa 10 anos não é como a vacina no Brasil testou 4 meses é 10 anos de experiência aprovado aprovado esse medicamento pode ser passado adiante anvisa sim testado então uma igreja tem de 3 a 10 anos para criar corpo estrutura raízes a partir daí deixa de ser uma experiência passa a ser uma realidade então eu não acredito que em 3 anos você leve uma igreja a uma plenitude mas você está caminhando como eu estou caminhando cada dia parece que é tudo novo parece que eu nunca preguei nada então é isso que ele quer de nós ele nos comprou com o seu sangue ele comprou pessoas com o seu sangue e ele disse cuide destas pessoas como é que você está cuidando da igreja pastor eu as vezes não tenho tempo de preparar a mensagem mas eu me lembro que tem um versículo aqui que diz aos que predestinou chamou eu domino eu vou há muitos anos atrás muitos anos eu pensava assim que tal eu chamar alguns bispos pastores da igreja para pastorear mais intimamente e comecei a dar aulas no meu gabinete há muitos anos atrás e eu cheguei um dia e falei bom hoje vamos ter uma prova e disse prova número um dois versículos sobre predestinação número dois dois versículos sobre falso livro disse uma coisa só um de zero a dez tirou oito o resto era a média um dois um dois ou seja não sabia o que estavam fazendo com título não sabiam então nós precisamos saber que Deus quer de nós ele comprou um povo com o seu sangue ele quer de nós olha o que ele diz em João 17 12 a 15 quando eu estava com eles guardava-os no teu nome que me deste protegi-os nenhum deles se perdeu olha a nossa proteção a igreja excepto o filho perdição para que se cumprisse a escritura mas agora vou para junto de ti isto falo no mundo para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmo eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou porque eles não são do mundo como também eu não sou não peço que os tires do mundo e sim que os guardes do mal veja o senhor usou aqui guarda eu protegi eu guardei nenhum se perdeu guarda-os do mal então a coisa importante do pastor do líder proteger o rebanho contra o mal o próprio Jesus quando ensinou a oração do pai nosso ele disse guarda-os do mal pai nosso livra-os do mal o grande pastor o sumo sacerdote o supremo pastor que era um povo seguro espiritualmente alimentado espiritualmente um povo um povo de santidade um povo de virtudes um povo que seja semelhante a Cristo e ele diz no versículo 17 como se faz isto santifico-os na verdade a tua palavra é a verdade tua palavra pastor mas eu tenho um descobri aí amado não desculpa não embeleze nada não altere nada eu volto a dizer pregar a palavra não é fácil Deus tem exigido a nossa igreja pregar uma palavra volto a dizer isto pela terceira vez que as vezes é ofensiva quando você diz assim salvação não se perde você tem uma guerra na tua cidade que todo mundo quer que salvação se pegue então nós seguimos o grande pastor nós somos na realidade sub-pastores ele é o grande pastor ele quer um povo santificado separado o pecado o diabo e como é que se faz esta separação pregando a palavra no versículo 19 ele disse e a favor deles eu me santifico a mim mesmo para que eles também sejam santificados na verdade é para sermos santificados então como pastor eu entendo a minha responsabilidade amado é muito grande Paulo disse em Gálatas 1 10 a 12 porventura procuro eu o favor dos homens ou de Deus eu procuro agradar a homens se eu agradasse aos homens eu não seria servo de Cristo faço porém saber irmãos que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem eu não recebi nem aprendi de homem algum mas mediante uma revelação de Jesus Cristo então nós seguimos o grande pastor que nos revelou a sua graça que tirou as escamas dos nossos olhos que arrancou os véus do nosso coração e digo-vos irmãos amados nossa recompensa será baseada na nossa fidelidade a falta de recompensa será baseada na infidelidade do chamado nós somos um povo obediente consistentemente obediente porque nós vivemos de acordo com a vontade de Deus porque olha amados olha o lixo que vem hoje pelas mídias sociais olha o lixo olha o lixo dos meios de comunicação olha o lixo das telenovelas o mundo está cada vez mais poderoso olha o lixo há duas semanas atrás nós estamos aqui ao vivo no domingo para amanhã e uma pessoa entrou no chat da igreja e colocou um filme pornográfico no chat da igreja esse é o mundo então as pessoas estão desesperadas procurando alguém que diga este é o caminho então a igreja não pode se aliar ao mundo a igreja tem que fugir do mundo nós não podemos correr em direção ao mundo para ficarmos mais parecidos com o mundo nós temos que alcançar o mundo e Deus quer a nossa santificação eu sei que o mundo não gosta de nós não temos nem vamos fazer o que o mundo gosta nós vamos fazer o que Deus determina e as vezes a pessoa pensa que sozinha pode fazer isto Tiago 3.1 disse meus irmãos não vos torneis muito vós mestres sabendo que devemos receber maior juízo a pessoa diz mas eu sou suficiente eu não preciso de ninguém eu já toco o meu barco eu já faço o favor de colocar uma placa dizendo igreja Cristo vive amado não se torne mestre porque tem juízo até hoje amado eu vou lhe dizer até hoje eu não mexo uma palha no altar da igreja sem um profundo estudo horas 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 e horas eu tenho entendido a bíblia foi escrita para os cristãos para os crentes para os judeus e para os gentios a bíblia não foi escrita para o incrédulo isto vai lhe chocar ah porque eu vou entregar uma bíblia para o meu chefe eu gosto muito da bíblia e as pessoas também mas o teu chefe vai abrir e vai dizer Isaías visão de Isaías com a moz ele não vai entender o que está aqui porque a bíblia não foi escrita para os filhos do diabo para os incrédulos foi feito para as ovelhas nós não sabemos quem é a ovelha nós não sabemos eu sei que Deus tem muito povo no mundo todo nós não sabemos e a reação perante a bíblia que mostra se a ovelha não é bíblia quem tropeça não é de Deus quem aceita confessa e recebe a palavra é de Deus então nós temos que usar o altar de forma sábia você sabe o que é um sermão expositivo um sermão expositivo não se prega em 10 minutos é expositivo então estudo bíblico estudo sequencial você pegar um sermão com exegese com hermenêutica com homilética você não tem que fazer algo diferente do que é a estrutura do nosso ministério pastor mas eu prego uma mensagem muito simples porque as pessoas da minha igreja não suportam uma mensagem bíblica você vai surpreender suportam-se senhor querem Jesus deixou claro se você não crê você não é minha ovelha portanto o incrédulo a bíblia não foi feita por incrédulo a bíblia foi feita para ovelha e a ovelha ouve ele disse vós não credes que não sois minhas ovelhas as minhas ovelhas ouvem e me seguem João 10 26 olha lá João 10 26 vós não credes então quer dizer que há pessoas que não conseguem acreditar nisso não creem quantas bíblias você já deu a pessoas amigas monte quem conseguiu ler um livro um dos livros dos 166 ninguém porque a bíblia não é feita para incrédulos a bíblia foi escrita para as ovelhas vós não credes porque não sois minhas ovelhas 27 as minhas ovelhas ouvem a minha voz eu as conheço elas me seguem eu lhes dou vida eterna jamais perecerão só o demônio as tira das minhas mãos não ninguém as arrebatará da minha mão por que diz o versículo número 29 aquilo que meu pai me deu é maior do que tudo você foi dado por Deus você é maior então as escrituras são por redimidos por regenerados para os eleitos por reinidos por cristão a ovelha ouve e cega o cabrito tropeça e cai olha o que que diz 2 Timóteo 3 16 e 17 toda a escritura é inspirada por Deus e útil é útil para o ensino para a repreensão para a correção para a educação na justiça a fim de que o homem de Deus ah então a bíblia para as pessoas de Deus onde elas estão nós não sabemos pode estar lá no CTI num presídio no fumo na droga na cocaína no achis na cracolândia pode estar no fundo de um poço no meio do pó o que eu sei é que quando esta palavra chega a quem é dele ele se levanta se ergue pela mão de Deus porque é dele então diz que a palavra ela ensina ela corrige ela faz a justiça de Deus a fim de que o homem de Deus aquele que recebeu a palavra seja uma pessoa perfeita e perfeitamente habilitada para toda boa obra quer dizer que Deus só habilita o homem de Deus a mulher de Deus aquele que é ovelha dele então é verdade às vezes quantas vezes eu visitei por exemplo um quartel e levei dez bíblias e entreguei a todos os comandantes e eles falam que coisa linda bota do lado e nunca abre porque não sabe o que está ali agora se é uma chamada de Deus é uma ovelha do senhor ele vai chegar aqui e vai começar porque eu conheço gente literalmente sem condições culturais que consegue ler a bíblia a minha mãe na fé a senhora que cuidava de mim a bispa enriqueira deve estar existindo ela não tinha cultura ela conhecia a bíblia toda cultura que eu estou falando é cultura cultural de escola enfim então as escrituras são prorimidos ela diz que elas capacitam o homem de Deus tornando o perfeito e habilitado o homem de Deus a pessoa de Deus não é do diabo não é o cabrito as escrituras foram inspiradas por Deus para equipar o homem de Deus a mulher de Deus para boas obras a bíblia foi feita pro cristão por isso é que Paulo disse em 2 Timóteo 4 1 e 2 conjunto perante Deus e Cristo que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino prega a palavra insta insista quer seja oportuno quer não corrija repreenda exorta com longanimidade e com doutrina prega a palavra e onde é que se prega a palavra? na igreja é isto que as pessoas veem quando uma pessoa vem a uma igreja ela quer ouvir o que? ela precisa de que? da palavra ela precisa da palavra prega a palavra então as ovelhas de Cristo são aquelas que ouvem a palavra e veem atos 13 48 os gentios ouvindo isto regozijavam glorificavam a palavra do Senhor e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna e os outros que não creram não eram destinados para a vida eterna eram destinados para a morte eterna só crer quem é de Deus pastor e como é que nós sabemos quem é de Deus? bom pela pregação da palavra pela pregação da palavra segundo Timóteo 4 2 prega a palavra insta oportuno não corrija repreende a quem ele está falando? aos crentes versículo 13 e 4 haverá um tempo que não suportarão a sã doutrina pelo contrário cercar-se-ão de mestres segundo as próprias cobiças como quem sentindo coceira nos ouvidos se recusarão a dar ouvidos a palavra da verdade entregando-se a fábulas isto é a realidade do que estamos vendo hoje as pessoas a maioria das vezes vão às igrejas atrás de mestres segundo a sua cobiça e o que é cobiça? são aqueles cultos que você diz venha porque se você vier você vai ficar rico coma isto e você vai prosperar leve isto para casa porque são mestres segundo a sua própria cobiça eu quero ver mestres da palavra que o povo fique lá meia hora quarenta minutos cinquenta minutos uma hora estudando a bíblia sagrada isto é que é a nossa parte prega corrige repreende exorta com doutrina então as ovelhas precisam ser protegidas você sabe acaba o culto e muitas das chamadas ovelhas vão para lugares perigosos alguns vão para bares outros vão para roda de amigos outros vão para o motel então Paulo diz prega a palavra pastor mas a pregação da palavra que o formo o senhor disse às vezes você cria uma ofensa para as pessoas é verdade por isso Paulo diz no versículo 5 ser sóbrio os hispânicos dizem tranquilo ser sóbrio em todas as coisas e agora a minha recomendação suporta as aflições porque eu estou aqui falando há uma hora e meia você não imagina as aflições que eu suporto você tem uma ideia pelo que você suporta claro suporta as aflições faz o trabalho do evangelista cumpra o teu ministério cabalmente suporta pastor mas o senhor peraí eu não entendi o senhor está falando que a bíblia não foi escrita para o incrédulo não já lhe mostrei que não mas eu vou lhe continuar mostrando 1 Coríntios 2 14 e 15 o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus está aí já te respondi o homem natural quem não tem o Espírito de Deus não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são o que não pode entender porque elas se discernem espiritualmente versículo 15 porém o homem espiritual julga todas as coisas mas ele mesmo não é julgado por ninguém veja o natural quem não é de Deus quem não tem a semente quem não foi precisar sim pastor mas onde eu como é que eu sei ninguém tem uma placa por isso você tem que pregar a palavra insta tempo fora do tempo tem que falar tem que pregar tem que ensinar tem que dizer as pessoas da sua igreja olha tem pessoas que acham loucura porque que acham loucura estão mortos sem pecados e delitos e o homem espiritual tem a mente de Cristo somos espirituais por isso nós recebemos a palavra nós fomos regenerados pelo Espírito Santo para entender tudo isso então eu não posso como líder tentar agradar uma pessoa que acha que a Bíblia é loucura eu prego há mais de 47 anos comecei lá em Portugal há mais de 43 anos como pastor tudo o que eu fiz para agradar as pessoas humanamente falando eu não tive bons resultados porque a pessoa que não é de Deus diz isso é loucura você dizimista isso é loucura você vai à igreja isso é loucura porque as coisas se discernem espiritualmente isto é algo profundo o véu tem que ser retirado do teu coração para entender estas verdades quantas coisas nós temos aqui acho que 60 ou 70 departamentos na igreja mas nós já tivemos departamentos SOS com droga com alcoólatras com não sei o que onde está um das centenas de pessoas que vieram aqui em busca de socorro nenhum porque você está falando a uma pessoa porque isso é o peso do ministério você prega tem que pregar aqueles que eram destinados para a vida até não ouvem recebem e vêm e os outros outros não tropeçam na palavra então tudo o que eu fiz na igreja para tentar agradar a homens foi tudo muito mal sucedido para uma pessoa corresponder a Cristo primeiro o Espírito Santo tem que regenerar a pessoa ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor se não pelo Espírito Santo lembre-se Jesus foi o maior pregador que já viveu existente quando as pessoas o ouviam diziam nunca ninguém falou como este homem ele sabia o que estava nos homens ele era onisciente ele conhecia os pensamentos das pessoas mas lá no cenáculo em Jerusalém quantas pessoas estavam depois de três anos de pregação cento e quantas cento e vinte e ainda depois a nação se levantou julgou executou e o matou ele chorou ele se entristeceu por causa do pecado da dureza dos corações olha como é que dizem em Marcos 3,5 olhando ao redor indignado e conduído com a dureza do coração disse o homem estende a mão Jesus ficava indignado e conduído com a dureza do coração no incrédulo diz que ele não podia fazer muitos milagres por causa da incredulidade ele podia fazer quantos milagres quisesse mas onde havia incredulidade ele não operava cento e vinte pessoas Jesus estava indignado do ídolo João 8,43 a 47 ele diz qual é a razão porque não compreendeis a minha linguagem é porque sois incapazes de ouvir a minha palavra viu a palavra não é para o cabrito a palavra é para a ovelha há pessoas que são incapazes porque ele diz vós sois do diabo que é vosso pai quer satisfazer-lhe os desejos ele foi homicida desde o princípio jamais se firmou na verdade porque nele não há verdade quando ele profere mentira fala do que lhe é próprio que é mentiroso e pai da mentira versículo 45 mas porque eu digo a verdade vós não credes viu o incrédulo se não é ovelha se não tem lá a marca da predestinação não crê versículo 46 quem dentre vós convence do pecado se vos digo a verdade por que razão não me credes quem é de Deus ouve as palavras de Deus agora eu descansei o meu coração após quem é de Deus ouve as palavras de Deus por isso não me dais ouvidos porque não sois de Deus agora já entendemos quem é de Deus ouve a palavra incrédulo não ouve incrédulo não recebe incrédulo diz que loucura Gálatas 4 6 7 diz e porque vós sois filhos porque você é filho Deus enviou o espírito ao nosso enviou Deus ao nosso coração o espírito seu filho que clama abba pai de sorte que já não és escravo és filho e sendo filho és herdeiro porque eras filho Deus enviou o espírito santo a tua vida então a nossa responsabilidade alimentar o rebanho trazer a palavra que se santifica ah mas eu quero que o irmão fale agora um pouquinho ainda tem tempo e como fica a questão do evangelismo apóstolo porque eu ouço o senhor falar que tem programa na El Shaddai tem programa via satélite na Combrasil tem na Oi na Sky na Claro Vivo Nossa TV Mel TV Milagro Operadoras de IPTV Angola TV Mel Portugal África Oriente mas por que o senhor está gastando dinheiro assim? bom primeiro eu não gasto dinheiro da igreja eu invisto que o dinheiro não é meu é sagrado o povo traz vem de Deus mas eu tenho que cumprir a grande comissão nós temos que cumprir ide pregai o evangelho a toda criatura ide como é que eu posso nós vivemos num país continental se você botar aqui dentro Portugal Espanha França Holanda Itália ainda não cabe o Brasil não é maior do que todos eles então nós não podemos nós temos que fazer o que? usar as mídias sociais usar o satélite usar as rádios usar a televisão nós temos que pregar porque nós não sabemos onde estão os de Deus que ouvirão pastor mas rádio televisão mídias tem um retorno muito grande de pessoas é pífio não tem mas eu preciso continuar pregando nossos cultos agora são traduzidos em inglês espanhol italiano libras e português então temos cinco formas de transmitir os nossos cultos pesado isso aqui financeiramente são responsabilidades muito grandes nós queremos atingir porque nós não sabemos quais são os de Deus quais não são de Deus então nós precisamos lançar a palavra prega insta a tempo fora do tempo então o evangelismo é necessário mas eu descobri há muitos anos que o poder que o poder do evangelismo que realmente traz pessoas para a igreja é o poder da vida daqueles que foram transformados o verdadeiro evangelismo sai da boca dos lábios dos crentes que foram ensinados que ouvem a palavra que conhecem a palavra conhecem a vida de Jesus a soberania a morte a ressurreição conhecem os mistérios é da boca destas pessoas que Deus tem trazido vidas ao nosso ministério 28 anos de bandeirantes quantas pessoas chegaram aqui em 28 anos pagando pesado muito poucas quantas milhares e milhares hoje no Rio de Janeiro conhecem a Jesus e as vezes não precisam nem ver o meu rosto só da minha voz milhares de pessoas eu um dia estava tínhamos saído do sítio dos papais do meu genro Sérgio lá em Saquarema de noite e nos perdemos e nós vimos uma luz lá pequenininha eu fui com o carro no meio do mato e tinha parei aqui em a estradazinha do areia e tinha um lugar um barzinho só com uma lâmpada eu abri o vidro e disse senhor como é que se faz para ir para o Rio de Janeiro e lá de dentro sai uma voz assim apóstolo Miguel Ângelo e de repente vem um homem em barba por aqui estranho e a minha esposa diz fecha o vidro fecha o vidro ele disse eu conheço o senhor da onde ouvir a sua voz na Rádio El Shaddai no meio do mato sem cachorro então não são os 30 anos de televisão mas 30 de rádio são os irmãos da igreja transformados vida nova conhecem com profundidade a mesma maneira que dizem ao companheiro do trabalho ao vizinho ao familiar venha essas são as bocas de Deus então muitos a grande maioria do povo desse ministério não foi trazido por rádio e televisão mídias que nós pagamos que nós insistimos que neste momento nós estamos em 123 países por causa disso e como é que eu vou saber quem é que está sendo salvo em Angola em Moçambique em Portugal nos países lusófonos como é que eles ouvirão se não houver quem prega por isso nós estamos investindo nos meios de comunicação é nossa obrigação então as escrituras são recebidas são cridas são aplicadas somente pela verdadeira igreja fora da igreja muitas vezes é rejeitada é odiada os incrédulos por natureza tem uma disposição mental diabólica satânica que são contra a verdade são os inimigos de Deus inimigos das escrituras ouça até os judeus rejeitaram e odiaram a verdade os judeus povo de Deus os povo eleito odiaram a verdade a revelação divina sabe o que eles fizeram? mataram os profetas os judeus que eram os guardiões da revelação divina mataram os profetas enviados Jesus disse porque eu falo a verdade vocês não creram quer dizer que se falasse mentira creriam assim vivem muitas igrejas aí fora a maioria das igrejas que você pensa que são muito bem sucedidas estão cheias de incrédulos porque alguém mente para elas eu vejo na realidade as ovelhas só ouvem a voz de Deus eles não podem dar ouvidos a vozes estranhas mas quando há mentira amado venha que sexta-feira tem a semente não sei de que o óleo santo de Jerusalém agora temos que rebatizar em Jerusalém pagam avião caro pagam hotel caro turista não sei o que para ir batizar nas águas como se águas resolvesse o problema de alguém anulando o sacrifício de Cristo e eu sei eu vou dizer sem medo de errar irmão na Bíblia esses aparentes ministérios que você vê gente 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 não há uma pessoa salva vão lá para o cobiça aqui vai dar dinheiro aqui vai dar dinheiro aqui o meu marido vai voltar vai largar a amante aqui o meu filho para a droga então paga 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 e mente e mente e sacudimento e tem isto e tem vigília sabe isso tudo são filosofias diabólicas eu vou continuar com a minha pegada vou continuar pregando a verdade não vou permitir mentira nunca no nosso ministério sei que Deus tem nos mostrado a verdade sei que muita gente tentou me derrubar durante estes anos todos me chamou de falso profeta mas eu nunca inventei nenhuma mensagem sabendo que do outro lado as vezes há hostis pecadores que estão mortos em pecados e delitos que estão cegos pelo Deus deste século 2 Coríntios 4 3 a 6 diz mas se o nosso evangelho está encoberto para os que se perdem que está encoberto os quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para não lhe resplandeça a luz do evangelho da glória está vendo por isso que eu estou dizendo você pensa pensava que a bíblia era para todo mundo mas tem gente que o diabo cegou não consegue entender o evangelho versículo 5 porque não pregamos a nós mesmos a Cristo Jesus como o Senhor e a nós mesmos como vossos servos por amor de Jesus nossa batalha é muito profunda nossa batalha é muito intensa nós temos pessoas conosco há muitos anos que ouvem a graça todos os dias resistem caem em pecados aceitam iniquidades é o velho homem é o velho Adão é a rebeldia contra as escrituras eu quero que todas quero por favor tire esta expressão eu gostaria que todos os líderes levassem o seu povo a um padrão mais elevado que se habituem a mensagem expositiva a séries de mensagens porque Efésios 3 8 diz a mim o menor de todos os santos é assim que eu me sinto amado honestamente tenho até vergonha de mim quando eu leio a bíblia eu penso uau em Deus estou dizendo que sou apóstolo a mim o menor de todos os santos me foi dada esta graça de pregar os gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos oculto em Deus que criou todas as coisas para que pela igreja a fofoca corra pelas mídias sociais para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados das potestades nos lugares celestiais segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus nosso Senhor pelo qual temos a ousadia e acesso com confiança multiforme sabedoria de Deus após 43 anos de ministério pastoral quero lhe dizer que a batalha não termina nunca todos os dias tem pressão todos os dias tem estresse todos os dias tem luta mas eu estou tentando conduzir e ajudar pessoas a entenderem o que é o evangelho a vida de Cristo a graça de Deus para que sejam realmente salvas e vivam eternamente eu tenho vivido isto todos os dias experiências muito duras pressão traição são 43 anos é uma jornada muito grande mas a paixão que está no meu coração podem acreditar no que eu lhe vou dizer a paixão que está no meu coração é cuidar do rebanho é alimentar o rebanho é pastorear o rebanho ainda com o cansaço de 43 anos de ministério tento mover as pessoas o coração das pessoas para serem semelhantes a Cristo para viverem eternamente como pastor eu lido com fracassos com fraquezas com lutas com vitórias com dores mas eu tenho dado nestes anos todos o melhor de mim para tentar trazer a Cristo o maior número de pessoas possível mesmo com pessoas que criam dificuldades desnecessárias então o nosso ministério tem este foco a santidade do povo de Deus alimentar o rebanho com a palavra vendo vidas transformadas vidas triunfantes temos hoje milhares de pessoas que realmente glorificam a Cristo nesta terra tenho muita gratidão a Deus a minha alma é cheia do sol de Deus meu coração é cheio de louvor a Deus e este é o nosso chamado bispos amados pastores conforme Paulo disse em Gálatas 4 19 meus filhos por quem de novo sofro as dores de parto até Cristo ser formado em vós este é o nosso chamado até Cristo ser formado em vós este é o mandado de Deus Cristo ser formado ele disse eu sofro dores de parto eu vou lhe dizer eu nunca deixei de ter dores de parto por causa disso todos os dias por isso todos os dias eu derramo a minha vida neste altar porque eu quero ver Cristo formado na maioria das pessoas às vezes lhe digo com dores doído às vezes muito triste mas eu trato o rebanho de Deus exatamente pensando como eu trato o rebanho que Deus me deu é a forma como eu trato Cristo porque o rebanho é o corpo de Cristo me relaciono com a igreja como eu me relaciono com Cristo estou aqui para ser pastor pastorear alimentar guiar e guardar o grande reformista para mim um dos maiores do mundo Spurgeon ele disse que não sejamos o meio de levar pessoas ao pecado ou engano pois prestaremos contas a Deus por aqueles que ele traz ao ministério e que precisam de ser ensinados meu ministério não é um ministério tentador eu não tenho um discurso cheio de duplo sentido muito menos de insinuações no nosso ministério não há mentira não há enganos profanos nós edificamos nós não corrompemos então caro irmão cooperador do reino proteja as ovelhas deste mundo satânico dê a sua vida por amor ao rebanho ora pelas suas ovelhas seja um exemplo Paulo disse isso em 1ª de Coríntios 11 sede meus imitadores como eu sou de Cristo sede meus imitadores Paulo está dizendo eu sou um exemplo sigam-me porque eu sigo Cristo eu queria terminar com esta palavra de encorajamento seja um exemplo seja um exemplo para o rebanho do Senhor seja um exemplo com a sua vida com a sua ousadia com a sua fé e eu termino perguntando existe algo que você ama mais do que Cristo existe algo que você queira mais do que Cristo existe alguém que você honra mais do que Cristo existe alguém que realmente você quer exaltar mais do que Cristo se existisse você teria perdido o primeiro amor o senhor disse à igreja você abandonou o seu primeiro amor volta se não eu moverei o candeeiro se não te arrepender duas horas para termos agora respostas de Deus eu lhe disse no início que nós íamos todos fazer uma grande reflexão esta manhã de tarde temos mais uma mas a essência do ministério muitos ouviram anotaram guardaram no coração peço muito a Deus quando terminar esta primeira parte você não esqueça de nada o que foi dito está tudo gravado para que o nosso ministério comece a ter uma dimensão muito mais ampla por causa da credibilidade dos líderes das igrejas o chamado é de Deus o rebanho é dele e ele te deu para pastorear o que as pessoas buscam no pastor foi tudo isto que eu lhe passei hoje e que eu humildemente tento viver as vezes fazendo o que não devo as vezes quero e não faço conforme Paulo disse mas cheguei até aqui vamos orar ao senhor 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 jesus cristo a palavra foi pregada agradeço de Deus por ter tido esta oportunidade depois de dois anos que estivemos todos longe uns dos outros muito obrigado Deus eu sei que alguns estão aqui debaixo de um grande sacrifício outros terão que correr para casa logo terminarmos a segunda parte mas eu sei senhor que os planos e os propósitos de Deus foram alcançados eu sei senhor que o avivamento passa por estas atitudes que nós acabamos de ouvir e estamos visitando conforme Paulo disse a Barnabé a vida de cada um e eu sei Deus que os perigos espirituais que nós estamos vivendo hoje no mundo só serão suplantados com convicção com certeza com fé com determinação perseverança eu queria te pedir Deus que cada um dos bispos desta igreja pastores presbíteros diáconos ovelhas aqueles que estão aqui outros à distância vejam um derramar tão grande da tua graça do teu favor que comecem a ser usados pelos dons do Espírito Santo Pai que milhares de pessoas venham a conhecer a Jesus por intermédio da mensagem destes arautos de Deus que onde as suas mãos tocarem seja benção manifestada onde os seus pés pisarem que mares se abram rios se abram onde estes lábios se abrirem muitas vidas sejam resgatadas que haja que haja um crescimento uma maturidade tão grande nas igrejas que Cristo vive que todos digam esses homens são de Deus eles têm intimidade com Deus eles ouvem o Espírito Santo falar eles guiam o povo eles pastoreiam o povo eles ensinam eles cuidam eles protegem oh Deus e se alguém entre nós dos líderes Deus ou a ovelha que está aqui esta manhã e que dentro do seu coração há um grito de socorro pai estende a tua mão pai estende a tua mão oh Deus há pessoas que têm feridas que precisam de ser cicatrizadas passa Senhor o teu bálsamo sobre cada coração cada mente cada vida ergue Deus levanta levanta homens e mulheres para brilharem pai que não se deixem intimidar perante o perigo espiritual que todos nós confrontamos pai mas sabemos quem vai adiante de nós é o nosso general Deus és tu que nos cercas pai tu nos cercas por trás e por diante tu colocas barreiras barreiras de fogo tu blindas os nossos ministérios tu blindas as nossas famílias pai que muitas vezes são alvo do ataque Deus Senhor eu profetizo a multiplicação o alargamento das tendas Deus que as cordas se estiquem que as estacas se fincam em Deus e que nós encontremos agora em cada coração um receptáculo da força e do poder de Deus siga o homem de Deus Deus é contigo mulher de Deus ergue-te levanta-te tens um chamado santo nenhuma arma forjada pode prevalecer contra a tua vida nós nesta hora esmagamos aniquilamos despojamos toda arma forjada toda fortaleza todo sofismo toda altivez tudo que se levanta contra o conhecimento de Deus cai a por terra nós temos armas poderosas em Deus para destruir fortalezas que se levantam contra os nossos ministérios pai fortaleça este coração pai fortaleça esta alma este espírito conceda-lhes firmeza na fé revestidos da cabeça aos pés com a armadura de Deus dá o crescimento que vem de ti Senhor a provisão que vem de ti pai em o nome de Jesus tu colocaste a mão no arado tu não podes mais olhar para trás Deus tem algo poderoso para cada um de nós sigamos aleluia aleluia valeu ontem recalabas citicunia vai irmão levanta sua voz louve a Deus Glória a Deus Glória ao Senhor, aleluia Pai Nós estamos aqui neste avivamento Senhor Nós sabemos Senhor e agora tomamos posse Pai Que dentro dos nossos lares Senhor Nós veremos a tua bênção Pai Na vida dos nossos filhos, dos ascendentes Pai Dos colaterais Pai Porque eu e a minha casa, nós e a nossa casa Servimos ao Senhor Pai Senhor eu oro agora pelas esposas Pai Renova as forças Senhor Renova a cada manhã o desejo de te servir Senhor O desejo de te adorar Pai Porque nós temos visto Senhor Todos os dias o teu favor Nós temos visto Senhor Todos os dias a tua bênção Nós estamos com saúde Senhor Nós estamos aqui Tantas coisas nós já vencemos pela tua graça E pela tua misericórdia Senhor E nós te louvamos Senhor Nós te louvamos porque sairemos Temos nesse dia diferentes Porque esta palavra é viva e eficaz Senhor Esta palavra muda Senhor Esta palavra veio penetrando o nosso interior Senhor Porque nós somos o que somos pela tua graça Nós fomos chamados para te servir na graça Senhor E nós te louvamos Senhor Porque toda arma forjada não prevalecerá contra as nossas vidas Quando tu age Senhor Ninguém pode impedir E nós cremos no teu agir Nós cremos no teu poder Senhor Podem se levantar no norte e no sul Cairão por terra Porque nós somos teus filhos Fomos chamados para viver e reproduzir a tua graça Senhor Não é doença Senhor É enfermidade Senhor Não é escassez Não é falta Porque nada nos separa do teu amor Jesus E nós vamos sair dessa convenção Senhor Diferentes Porque nós sabemos que somos um corpo bem ajustado Senhor E se um sofre todos sofrem Se um sorrir todos sorriem E nesta manhã Senhor Nós fomos ensinados a sorrir Senhor Porque tu és o nosso Deus Jesus tu és o nosso general Pai E nós estamos aqui Senhor Como filhos amados Que dependem de ti Senhor Temos lutas por fora Temores por dentro Mas em todas as coisas Em todas as coisas Nós seremos mais do que vencedores em Cristo Jesus E nós tomamos posse dessa verdade Senhor Esse livro está vivo dentro de nós Jesus está vivo dentro de nós E a partir de agora Senhor Que estamos aqui nesse avivamento Estamos sentindo isso Estamos sentindo que tu podes fazer Mais do que pedimos ou pensamos E por isso Senhor Nós te louvamos Te louvamos pela sabedoria Que tu tem dado ao teu servo Senhor Senhor Continua dando Senhor Esse discernimento Saúde Senhor Essa mente privilegiada Que é a mente de Cristo Senhor Para nos conduzir a todos E mais centenas de milhares de pessoas Ao teus caminhos Senhor Nós te louvamos E te bendizemos Porque a tua obra É perfeita Em nome de Jesus Amém Senhor Amém Amém Glória a Deus Glória a Deus Olha nós temos ainda 10 minutos Para o nosso coffee break Eu acho que nós poderíamos Eu sinto isso no meu coração Eu vou convidar os líderes que quiserem Temos aqui o microfone aberto Com a sepsia Então podem vir aqui ao altar Vamos orar Eu acho que a oração agora Vai consolidar a semente que foi semeada Vai regar em nome de Jesus Então vamos continuar louvando Quem sentir no coração Por favor nossos líderes, pastores, bispos Podem vir ao altar Sou aqui aberto Estamos todos abertos Para receber o que Deus Tem para cada um de nós Em nome de Jesus Para a glória do Senhor 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 Glória a Deus Bispo Marlos Então se o irmão não vem Eu lhe convido por gentileza Vem aqui irmão O irmão é uma pessoa Importante do nosso ministério Tem um chamado especial Vem aqui amado Vem em nome de Jesus Cristo Para a glória do Senhor Em nome de Jesus Em nome de Jesus Nós não podemos estar muito juntos Mas por favor Ora a Deus Pelas igrejas Em nome do Senhor Senhor Jesus Nós clamamos a Ti Pai Por avivamento E nesse sentido Nós solicitamos ao Senhor Que faça a Sua palavra Que tem sido ministrada Aos nossos corações Tomar vulto dentro de nós Tomar lugar Na mente Ao coração Em todo o nosso ser E na repercussão Que podemos oferecer a ela Senhor Encha-nos da Tua palavra Do Teu conhecimento Para que o avivamento Aconteça Senhor Aleluia Esse é o nosso clamor Esse Essa é a nossa súplica A Ti Humildemente fazemos isto Deus Porque dependemos de Ti E do Teu agir Sobre nossas vidas Glória a Deus Que cada igreja Cada líder Cada pastor Tenha esse impacto Da palavra Que a palavra tome Lugar em nosso coração Aleluia Em o nome de Jesus Em o nome de Jesus Em o nome de Jesus Vem aqui para o centro Por favor Glória a Deus Glória a Deus Santo e poderoso Deus Santo é o Senhor Nós estamos aqui Pai Debaixo deste mover Debaixo desta direção Do Teu Espírito Para viver um novo tempo Este fogo Do avivamento Que está ardendo E queimando Em nossas mentes Vidas e corações Arrancando tudo aquilo Que não presta O Senhor está nos levando A uma identificação Daquelas falhas Que podem A partir de agora Se transformar Em aprendizado E se transformar Senhor Em mudanças Tudo aquilo Que vivemos Pai Serviu para nos ensinar Nada foi em vão Aquilo que não foi bem Foi lição Para nos mostrar Uma direção Do alto Para nos mostrar Que nós temos Que avançar Não é tempo De parar É tempo De prosseguir É tempo De colher Resistir mais um pouco Para alcançar Sem se levantar Dentro dos lares Caia por terra Em nome de Jesus Famílias unidas Felizes Motivadas Avançando Para o alvo Para o prêmio Da soberana vocação Em Cristo Em nome de Jesus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Senhor da glória Santo Deus Senhor Tu sabe como estou aqui Essa manhã Eu estou grato A ti Deus Porque Tu és o Deus Da nossas vidas Deus Somos grato Para pertencer Senhor Teu rebanho E tu tens sustentado A tua igreja Deus Na volta do mundo Como eu Qual eu dela Também faço parte Obrigado Pelo nosso apóstolo Porque foi através Dele Senhor Trazendo pelo Brasil Que o Brasil Conhece a graça De Deus E assim Senhor A tua palavra Tem chegado A todo mundo Deus As ramificações Senhor Eu creio Deus Porque tenho orado A respeito disso Há milhões De pastores Na volta do mundo Que essa hora Estou prostrado E ouvindo O que está acontecendo Hoje aqui Para que amanhã Eles venham pregar Na tua igreja Deus Porque isso é fruto Deus Daquilo que tu nos ensinaste A louvar E adorar E oração Que é grande E poderosa Pai Para alcançar Salmo na volta Do mundo Obrigado Senhor Pelos bispos Senhor Que é o seu auxílio Senhor E é o seu gerro Deus Bispo Senhor Que o sustenta Deus Do lado Dele Deus E a igreja Deus Que tem sido O suporte Para que a tua palavra Chegasse ao mundo inteiro Glória a Deus Senhor Muito obrigado Por isso Porque é o desejo Do meu coração Que todos conhecem a verdade Deus Todos que estão perdidos Deus Debaixo de religião Não importa Senhor Onde que ela esteja Dentro do centro De macumba Glória a Deus Oh Deus Oh Deus Em qualquer lugar Lugar imundo Deus Dentro do catolicismo Deus Não importa Deus Que a tua palavra Alcance Deus E arranque Na mão de Satanás Porque uma pessoa Tem Deus Não tem governo Não tem vida Senhor Amém Muito obrigado Pelo chamado Deus Glória a Deus Muito obrigado Pela nossa vida Senhor Eu tenho muitas coisas Mas pai Amém Muito obrigado Por esse dia Por esse momento Glória a Deus Glória a Deus Tenha aqui o centro Glória a Deus Santo és tu Pai Aposto Com a permissão Do senhor Solicitar a igreja A única coisa Que eu sinto Vontade É de interceder Para a sua vida Estou aqui Para receber Eu gostaria Da sua concordância Para que eu pedisse A toda a igreja Que impusesse As mãos sobre amado Ok Igreja Em nome de Jesus Estenda a mão Creia que é o momento De Deus Para esse coração Aqui Do coração de Deus Para o coração Muitas coisas Se levantam Já levanta Contra a minha vida Contra a sua vida Imagina Contra a vida Desse servo Desse nosso líder É um momento Que eu creio Em nome de Jesus De Deus Há de fazer Maravilhas Amado De tudo Que ele possa Ter feito Até agora Eu recebo Tem infinitamente Mais do que Tudo que amado Possa ter pensado Ou pedido Eu creio Aquele sonho Em nome de Jesus Que está no coração Amado Amado Eu creio Eu creio Eu recebo Pai Concorde Em nome de Jesus Aleluia Pela graça de Deus Pai amado Bendito Amém Em nome de Jesus Nós te louvamos Nós te louvamos E te agradecemos Pela vida Pai Desse teu filho Muito obrigado Por tudo Que tu tens feito Desde a África Angola Que tu me deste Possibilidade De ter visto Aquele solo Aquele país Que muito sofreu Pai Mas o sofrimento Lá Pai Nos trouxe Esse homem Esse altar Para as nossas vidas Como apóstol Das nações Senhor Em nome de Jesus Eu te agradeço Pela vida Desse teu servo Eu te agradeço Por tudo Que tens falado Ao coração dele Pai Ele tem pedido Confirmação A ti E tu tens falado Com ele Pai E nós recebemos Em nome de Jesus Coisas ainda maiores Pai Sustenta o seu físico O seu emocional Eu repreendo Em nome de Jesus Junto com a tua igreja Os teus filhos Todo mal Tudo que tem se levantado Contra a sua vida Pai Tudo que tem chegado A seus ouvidos Ao seu coração A sua família Está rechaçada Em nome de Jesus Pai Na autoridade Do teu nome Pai Eu creio No teu sustento Eu creio Pai A saúde perfeita Porque tu muito Há ainda usá-lo Usá-lo para a nossa vida Usá-lo para esse mundo Corrupto Mas que temos um modelo Um exemplo Pai Para as nossas vidas Eu te louvo E te agradeço Por essa vida Em nome de Jesus A Deus a honra E a glória Em nome de Jesus Por a sua igreja Por a sua igreja Queremos em primeiro lugar De Cristo A ansiosa eleição Segundo semestre Santo Deus Senhor Jesus Nós estamos aqui O teu Santo Espírito Meu Pai querido Homens e mulheres Jovem desta nação E a volta do mundo Confessando Jesus Cristo Que é o único O suficiente salvador Meu Pai querido Do Brasil e do mundo Assim oramos Pai Assim cremos Pai Assim esperamos Pai E assim agradecemos Pai Em nome de Jesus Em nome de Jesus E para a glória Do Senhor Glória a Deus Bispo Fernando Sim Deus Glória a Deus Glória a Deus Oh Jesus Deus Santo Deus Justo e Verdadeiro Sim Deus Oh Deus Oh Deus É na autoridade Do seu Santo Nome Jesus Que nós como igreja Pai Revestidos pelo teu sangue Deus Sobre um altar Santo e profético Deus Nós intercedemos Pai Pela vida de cada líder Aqui representado Jesus Para que a palavra Que foi pregada Jesus Possa cumprir Os teus designos Deus Possa cumprir Pai Os teus propósitos Jesus Deus Nós não queremos Ser como apóstolo Pregou Pai Pessoas Com máscaras Com performance Pai Nós queremos ser Pessoas de verdade Queremos ser líderes Pai de verdade Sim Deus Queremos ser líderes De caráter Deus Levanta no meio Deste povo Homens Mulheres Oh Deus Levanta crentes De verdade Para que possam Reproduzir O teu evangelho Para que possam Reproduzir A tua graça Jesus Para que todos Vejam em nós E através de nós A obra que o Senhor Tem feito Jesus Que todos possam ver Jesus Que somos Raça eleita Que somos um povo De propriedade Exclusiva Tua Jesus Que todos possam ver Pai Que pela tua oferta Nós fomos aperfeiçoados Jesus E que todos vejam Através de nós A tua grande obra O teu grande amor Jesus Glória a Deus E que este sopro Pai Este sopro Do Espírito Jesus Amém Amém. 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 do Senhor nesse ministério, e que possamos reproduzir Pai, que saiamos hoje daqui para reproduzir o que temos recebido desse altar, do Senhor, do pacto da graça de Deus, porque sobre nós pesa essa responsabilidade, que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos habilite, que o Senhor renove Pai, as nossas forças, para darmos conta Senhor, desta grande missão, que o Senhor colocou nas nossas mãos Pai, em cada uma das nossas igrejas espalhadas pelo Brasil, ó Deus que o Senhor esteja adestrando as mãos, capacitando, fortalecendo cada pastor, cada líder Deus, para que não desistam, sabemos dos desafios, das lutas e das dificuldades, mas a nossa capacidade Pai, a nossa suficiência vem de Ti, renova Deus, renova, dá ânimo ao coração do Teu povo, que saiamos daqui Deus, renovados Pai, fortalecidos na força do Teu poder, para irmos ó Deus, levar aquilo que o Senhor colocou em nós Pai, na vida das ovelhas que precisam Pai, ser apacentadas, cuidadas Senhor, pela Tua graça, assim nós oramos Deus, assim nós firmamos esta aliança, esse compromisso nesta manhã contigo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que momento tão importante, mais uma vez Senhor, eu renovo os votos de minha vida dedicada e consagrada neste altar, Pai, eis-me aqui Deus, junto a este apostolado Pai, os bispos, pastores, presbíteros, diáconos, ovelhas, eis-nos aqui para Te servir Pai, usa-nos para a Tua glória, Tua honra, o Teu louvor, eternamente Deus, eternamente, amém Jesus, amém, amém, glória a Deus, 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 glória a Deus.